Boa noite pessoal, sejam bem-vindos guerreiros e guerreiras a Montobar O canal Bom Combate é um canal conservador de escola e formação E de análise dos assuntos mais importantes da atualidade Sempre com um olhar especial dentro da caverna O nosso lema é o Presta a Liberdade e a Interna Vigilância Todos também os canais patriotas, arte da guerra, velho general, padre de defesa Coronel Paulo Filho, coronel Montenegro, irmãos de movimento conservador E outros participadores de Brasília É isso aí pessoal, Brasil forte e soberano, muito boa noite Esquadrão Bom Combate, Check Rádio, como me recebem Tudo tranquilo, quem é que tá com a gente aqui Madame Lamarrechal tá aqui, controlando a tropa, muito boa noite O amigo Antônio Serrenho, grande Serrenho, muito boa noite Seja bem-vindo meu amigo Como é que o pessoal tá recebendo Hoje uma live muito especial, uma live mais leve Não vamos falar de política, não vamos falar de guerra Vamos falar de música, de coisa legal, dos aviões aí que o Elvis voava Nossa querida Amanda Helena Damasceno, muito boa noite Amanda, sempre com a gente aí Muito obrigado, Bernardo, tudo tranquilo Bernardo Grande abraço pra Santa Catarina, muito legal O pessoal de Santa Catarina tá sempre com a gente aqui Grande abraço a todos catarinenses, obrigado Bernardo, muito legal É isso aí, hoje nós temos a live mais leve, mais tranquila Vamos começando então no táxi lento Pra gente aí, conforme o pessoal vai chegando E acompanhando a live aqui, tá ok? Vamos lá então, JFM Boa noite, tudo bem meu amigo? Ricardo Oliveira Grande abraço, Ricardo Minha melhor continência pro amigo aí Grande abraço pra PM de São Paulo É isso aí, muito legal pessoal, sejam todos bem-vindos É isso aí amigos, muito bom, excelente Bom pessoal, hoje nós temos a honra de receber Pra uma live bastante diferente aqui do canal Vamos receber então os amigos Paulo Casseb, que é praticamente sócio do canal Ele tá sempre inventando uma coisa diferente E o pessoal adora aqui E o amigo Maurício Camargo Brito Que vai trazer um pouquinho aí da arte, da música Da história de Elvis Presley Então, duas boas-vindas aos amigos Paulo Casseb e Maurício Brito Sejam bem-vindos ao Bom Combate pelo Brasil, pessoal Boa noite a todos Espero que gostem hoje da história do Rei do Rock Olha, eu queria cumprimentar todo o pessoal do Bom Combate E agradecer com orgulho, muita honra Agradecer essa presença aqui O convite do Paulo Casseb e do Coronel Schuetz Muito obrigado Aqui, a Helena já sabe As cachorrinhas já começaram a latir Quando a live é boa, elas ficam latindo lá Não tem jeito E realmente, a Balbo já disse que sim Na realidade é a Lina que tá latindo lá Beckerstein, seja bem-vindo Muito boa noite E é isso aí, pessoal Hoje, então, pra gente começar a semana Terminar o final de semana E começar uma semana mais leve Vamos falar aí um assunto que é muito legal A gente viaja no tempo Cansei de assistir o filme do Elvis Presley Na sessão da tarde Era realmente uma referência pra todos nós aí Quando garoto E, bom, antes de começar Então, peço pra você que tá chegando agora Curtir e compartilhar nossa live Ok, pessoal? Vamos fazer essa live ganhar relevância E, como eu falei, esse canal trata de tudo Do alfinete ao foguete Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho de música e de história Com certeza, vocês sabem que a invenção do Paulo Kacebi Ele tá ali no museu dele Pra falar com a gente também Pra dar os pitacos E falar dessa referência pra todos nós Que é o Elvis Presley E lembrando que vai sair logo, logo um filme dele Então, vai ser bem legal Lembrando que nós estamos transmitindo aí Pelo YouTube e pelo Facebook Então, eu mando um abraço aí pros amigos Das duas plataformas Ok, pessoal? Depois o Maurício vai passar os contatos dele e tal As referências e redes sociais Então, vai ser bem legal E eu queria começar, então, Maurício Perguntando aí De onde vem essa ligação com o Elvis De onde vem esse amor aí Pela arte Que o Elvis deixou pra gente aí De onde vem essa arte? É, na verdade, eu conheci o Elvis desde garoto Então, eu vi o surgimento dele Aqui no Brasil Uma época onde não tinha internet Não tinha as facilidades de vídeo O Elvis surgiu na década de 50 Junto com a explosão do rock Uma modalidade musical norte-americana Que invadiu o mundo inteiro E o Elvis foi considerado a matéria-prima disso Assim, uma espécie do ídolo do rock E eu, um garoto, 10 anos, 11 anos Eu adorava vê-lo em filmes Ou em discos, principalmente Filmes eu vi um só na época Porque os filmes eram proibidos na época Não como hoje, que passa na sessão da tarde Mas quando eu era garoto, era proibido E eu sempre gostei daquele estilo do Elvis Porque no começo da carreira Ele era muito voltado ao gospel Ao blues e ao rock de então E tive a oportunidade, anos depois De assistir o show dele pessoalmente Em São Francisco, na Califórnia Em 1976 Até então eu vim escrevendo um livro sobre ele Porque no Brasil não tinha nada sobre ele Em termos literários Só em jornal, revistas de música, filmes E eu comecei a escrever um livro Lancei esse livro aqui no Brasil O Elvis Mitralidade Tá na quinta edição Na primeira edição foi um best-seller Lançado há quase 30 anos atrás Mas até hoje ele se encontra aí E essa foi a minha Digamos, entre aspas Paixão pelo Elvis Presley Gosto muito do estilo dele E continuo cultivando até hoje Muito legal, Marício Muito obrigado E Cacete, de onde vem essa aí Esse interesse aí Pela arte do Elvis, amigo Bom, eu acho que isso É consequência da idade, né Porque quem viveu Pelo menos naquela época É lógico que todos nós Lembramos, temos uma referência Musical Como temos referências brasileiras Mas aquela revolução musical Que era o rock Com certeza A gente não consegue encontrar Um ponto inicial Tão fixo Tão marcante Lógico, eu sou um curioso Que gosta De músicas daquela época Como gosto do Elvis É uma referência pra mim Se você falar em rock and roll Isso tudo O Elvis é uma referência E ele foi Eu não vou me errar pra falar muito Porque o Maurício É o entendido nisso Ele é um pesquisador Da vida do Elvis Mas é uma referência Eu acho que todos nós Vivemos um pouco mais Naquela época Não dá pra falar em música Em termos de música e gênero Sem a referência a Elvis Essa é uma realidade Eu acho que o Maurício Falaria disso É Eu acho que a gente pode começar Então mostrando aqui O trabalho do Maurício Olha que legal Maurício, Carmargo Brito Elvis, mito e realidade Muito legal, hein Maurício É, na verdade Esse slide aí Está refletindo As três primeiras edições Aquela bem no meio O livro bem no meio Foi a primeira edição De 1987 Depois temos aquela capa azul Que foi a segunda edição A terceira ali De capa preta Mas nós já estamos Na quinta edição Que são três volumes As edições anteriores Era um volume só Mas tem tanta coisa Do Elvis pra falar Que acabamos Fazendo em três volumes Essa é uma Muito legal Mas é isso aí Então podemos começar Maurício Vamos andar É isso aí Essa é uma típica foto Dos anos 50 Muito legal Mas acho que ele Ele lançou um estilo Né, Maurício? Como? Ele lançou Um estilo Um modo de ser No palco, né? Ah, claro O Elvis foi um lançador De moda da época Tanto nos trajes Como na coreografia Na música No cabelo Essa foto, por exemplo É também dos anos 50 1956 Uma vez Ele voltou Na cidade natal dele Uma cidade pequena Perto de Meires Só que era no estado Do 25 No ano TNC Uma cidade chamada Túpilo E ele foi fazer um show Para os conterrâneos dele Quando ele nasceu No meio do mesmo Mas foi em 1956 Mas ele Só uma coisa Que a gente Eu não sei Para mim Como apreciador Não como entendido Na vida dele Como você é Mas acho que Houve um verdadeiro Modo de ser Elvis Né? De se vestir De proceder De um monte de coisa Porque ele marcou muito Porque ele praticamente Mudou uma época, né? Realmente Eu me lembro Eu mesmo na escola Fazia o começo do ginásio Quando ele aprende A gente fala ginásio Hoje é colegial, né? Na época Era ginásio científico Eu lembro Meus 12 anos 11, 12 anos Que a gente tinha Que usar os trejeitos Do Elvis A garotada já Procurava fazer Aquele topete Aquele tipo de cabelo Gola levantada Eu lembro que eu ia no colégio Assim Como nós estamos vendo Nessa foto do filme Rustabalt Ele está numa moto Ele sempre gostou De levantar a gola E a garotada da época Levantava a gola também E tinha todos os trejeitos O Elvis Gostava de ver as meninas Falando Ah, não me parece Com o Elvis E tal Se a gente pudesse Andava com o violão Do lado, né? Mas era assim Ele mudou realmente Todo o clima Dessa época Final dos anos 50 E começo dos anos 60 É os famosos Elvis maníacos Que praticamente Infectou o mundo todo Né? É Depois que o Elvis surgiu Deu ter uma revolução Nós tínhamos Antes Uma Uma Pseudo-revolução Que foi a época Dos beatniks Né? Mas aí veio A era do rock roll Do Elvis Nós dissemos Foi o ídolo Foi a matéria-prima Disse tudo E mais tarde Depois veio A época dos beatniks E outras coisas Agora Maurício Fala Uma coisa que é interessante Que acho que todos nós A gente não para pra pensar, né? Como é que começou Aquilo que a gente conhece Como rock and roll E que foi desembocar no Elvis? Entendi Repita pra mim, Paulo Infelizmente Está um pouquinho Baixo da sua voz aqui Não Como é que Como é que Começou O O estilo Rock and roll Que depois foi Desembocar Foi ser o grande Efeito dele Com o Elvis Presley Como começou Esse gênero? Ok O rock and roll Ele é uma É uma É uma amálgama Né? Foi uma liga Do country Do country Né? Da música branca Rural americana Do blues Que era a música Dos negros Estou falando Lá Estou falando lá No Estados Unidos Um pouco de gospel E principalmente A música pop Também Então essa fusão Deu origem A rock and roll Antes do Elvis Presley Isso já foi Desde a década De 40 No final da década Comecinho da década De 50 Já houve essa fusão Dessas modalidades musicais E unindo tudo isso Rock and roll Surgiu Bill Halley E outros nomes Que Perfecto Domino Little Richard Só que A juventude da época Que era a grande consumidora De discos Não podia ter tanto acesso Os pais proibiam Porque achavam Que a música Era um pouco Selvagem Um pouco Muito violenta Para a época Daí surge o Elvis Presley Que era um cara Boa pinta Branco Havia a segregação De raças Na época Lá nos Estados Unidos Surge o Elvis Presley Que favoreceu A benda de discos Isso aliado Ao grande carisma Dele no palco Ao grande talento musical Tudo E daí O rock and roll Deu aquela explosão Foi o boom Do rock and roll Interessante Muito legal Maurício Tá bem legal Essa live Mas vamos começar A falar de música Então Nessa época O que o Elvis tocava? Não O Elvis na verdade Ele tocava violão Ele arranhava o violão Você está falando Em termos de instrumentos A gente vai falar De música também Ele gostava De cantar tudo Ele queria uma carreira artística Arranhava um pouco De violão E às vezes Ele tira muitas fotos Tocando piano Devia conhecer Um pouquinho De piano também Mas aqui Vamos falar Agilha No gogó Ele era imbatível Ele tinha um poderio vocal Alcançava notas Tonalidades Que poucos conseguem E ele Unindo tudo a isso Como eu disse Ao carisma E a facilidade musical dele Ele foi o grande astro Ele começou tocando Aparecendo para o público Com um pouco de country E principalmente O rock and roll Como nós dissermos Manda aí então Maurício O rock qualquer dele Da época A gente vai fazer Um Eu não Não quero me comparar A Elvis Não sou cover De Elvis Não faço shows De Elvis Eu gosto de ouvir Como eu Aprendi a tocar piano Eu brinco um pouco Em casa Cantando Músicas do Elvis E tem um filme dele Que eu gostava muito Chamado Love New Foi o segundo filme dele E o título era A mulher que eu amo Aqui no Brasil Em 1957 E ele cantava Uma música Chamada Teddy Bear Teddy Bear Lá nos Estados Unidos Quer dizer O ursinho É um ursinho De pelúcia E estava muito na moda Esses ursinhos de pelúcia Eles até colocam no filme Ele ganhando ursinho Em prêmios e tal Então a música Teddy Bear Foi um sucesso Dele nos anos 1957 Era mais ou menos assim Vamos tentar relembrar Vai O ursinho Lead me Let it be Your love Is there But your chain Along my neck Lead me Anywhere Oh let it be Oh let it be Okay I I Won't be a tiger Don't start Win too much Don't won't be a lion My new And she Kind You All Love To someone Love You Your Daddy Bear Watch Your Own One And You Need Anywhere Oh let You Don't Let Me You Take me Down In 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 O que é isso? O que é isso? A viagem no tempo, né? Estamos viajando no tempo. Muito legal, muito legal. E o Elvis passou por muita coisa, né, Maurício? Aqui no nosso slide, aqui só para a gente colocar. A próxima foto é ele entrando no Exército. Não sei se o Cassério poderia falar um pouquinho sobre isso, Cassério. Eu sou, nessa live, um curioso do assunto perto do Maurício, né? Mas é um troço interessante. Pouca gente sabe que o Elvis serviu o Exército. Ele já era uma pessoa que se despontava e foi no tempo quente da Guerra Fria. É um troço que pouca gente sabe, que naquele momento quente do mundo, um ídolo como o Elvis estava servindo lá na Alemanha, nas tropas de ocupação, os aliados, no caso, Estados Unidos. Acho que o Maurício tem mais detalhes disso aí, que é o que eu sei é isso. Mas o Maurício deve ter mais coisa para contar nisso. É, o Elvis foi chamado para o Exército em plena Guerra Fria, né? No ano de 1958, naquela guerra entre o Ocidente e o Oriente, e Berlim era o centro disso tudo, né? E ele foi chamado no Exército justamente para servir na Alemanha. Essa foto, por exemplo... Bom, essa foto deve ser a chegada dele na Alemanha. Acho que é um trem que tem atrás, né? É, então é a chegada dele na Alemanha, mais ou menos, em setembro de 1958. Ele serviu na Alemanha e não aeronáutica, não marinha, nada. Foi exército mesmo. Ele atuou no batalhão de tanques, bem na fronteira com a Tcheco-Lováquia. Embora ele residisse ali perto de Frankfurt, mas ele estava baseado mais perto da Tcheco-Lováquia, bem na cortina de ferro, né? Eu acho que vocês conhecem muito bem essa situação na Alemanha durante o fim dos anos 50, na era de Nikita, que chove, né? E o Eisenhower nos Estados Unidos. Alguém falou aí que ele estava com a cobertura amarrotada. Com o quê? Não, alguém falou aí, colocou o comentário, que ele estava com a cobertura amarrotada. Qual foto? Essa aí, ó. É porque é que é um canal militar, né? Ah, não. Essa foto, inclusive, ainda era nos Estados Unidos. Foi no começo, porque ele serviu alguns meses, de junho até setembro, no Texas. Alguma base lá, não me lembro o nome agora. Mas ele serviu numa base do Texas, então ele ainda era... Estava um soldado, estava se apresentando, acho que tinha vindo, acho que do barbeiro, que ele tinha cortado aquele cabelo comprido dele. Então a roupa dele está meio amarrotada aí. Mas depois que ele serviu para valer na Europa, ele acho que se trajava melhor. Aí, nós temos... Ele chegou a sargento, né? Sargento e Alves Preda. Ah, eu não sabia disso. Ele chegou a sargento, é? Chegou. Chegou. Ô, Maurício, e nessa época, tinha alguma música especial para essa época aí? Tem. Tem sim, mas eu vou demorar um pouquinho para achar. Durante o transcorrer da conversa, a gente pode achar uma música dessa época aqui. Maravilha. Não, porque o próximo slide aqui, ó... Já é me casando, entendeu? Já é. Ô, Chuex. Oi? Nós temos uma música que é do folclore alemão, 427. Essa aí já é foto do casamento dele, já é no fim dos anos 60. Mas nós temos uma música aqui do folclore alemão, que o Elvis gravou como Udenhart. Mas lá na Alemanha ela tem um nome, se não me engano é Musandey. É Musandey. Eu não falo bem alemão, nem inglês, né? E o nome Musandey, bem folclórico, o Elvis gravou. E a gente... Posso relembrar ela aqui? Dá tempo? Claro, com certeza. Então, vamos. Ele gravou como Udenhart, mas vocês vão notar que ela tem alguma coisa do folclore alemão, quer ver? Só. Pode soltar. Vou cantar em inglês. Tudo acompanhamento bem... É austrinha, como é? Não, não, não. É austrinha, como é? O que há? O que há? Não. O que há? Tudo sabe? Eu vou cantar em inglês. Por fim, bem, por fim, bem, só me espero ver o mal. Espero ver o mal, por fim, bem, já não quero ver o still. Dream me nice, pick me good, dream me like you really should. Cause I want you to, and I don't have a mood in the heart. There do still the hope, the love of mine, we always hear from the stars. Dream me nice, pick me good, dream me like you really should. Cause I want you to, and I don't have a mood in the heart. Muito bom, Maurício, excelente. Não conhecia, eu não conhecia essa etapa aí de ele ter gravado esta música que era de origem alemã, eu não sabia. É um folclore alemão bem antigo, e como o Elvis fez o filme na Alemanha, na verdade ele não filmou lá não. Ele é um sistema de backprojects, ele já tinha saído do exército, então a companhia cinematográfica filmou as locações com o dublê, ele fez tudo em Hollywood. Então tinha que pôr algum tema no filme, porque tem mais temas, se há canções do bosque de Viena, que fala aquelas bálsaras da Nubio Azul, ele gravou uma série de coisas, tinha que colocar uns temas dali, da Europa Central. E esse Odanhar caiu bem no folclore alemão. Quem assistiu esse filme chamado Saudades de um pracinha, lá nos Estados Unidos levou o nome de G.I. Bruce, ele canta com umas marionetes, é a cena que tem um senhor com umas marionetes, ele canta essa música com os bonequinhos ali. Muito legal, o filme de 1961, em plena Problema do Mundo de Berlim. Legal, obrigado Maurício. O pessoal está agradecendo, aplaudindo, e aqui ó, a Sônia fala aqui ó, tudo isso é parte da minha vida, exatamente, e uma parte bonita da vida da gente foi o símbolo do Elvis. Vamos em frente então, aí ó, já entramos na década de 1960 aqui, Maurício, não sei se quer falar mais alguma coisa do período dele. Essa foto do casamento do Elvis, né, em Las Vegas, 1967, né, foi em maio, né, mês das noivas, ele casou em Las Vegas com a Priscila, foi o único casamento dele, né, eu só não sei se ele estava afim de casar, isso é outro papo, no livro a gente conta muito sobre isso. As fofocas estão todas no livro. E ele foi, parece que forçado ao casamento, né, não queria que ele não gostasse dela, mas não queria casar. Essa fofoca aí, essa fofoca eu cheguei a ler no seu livro, né, não é fofoca, eu diria que é parte da pesquisa, né, parte da pesquisa. É um troço muito interessante, hein? São os meandros da história que, em geral, não são contados, né? É, talvez, talvez esse fato seja bem, vou dar ênfase, eu não vi o filme ainda porque vai entrar, o filme eu sugiro lá na semana que vem, mas o filme é sobre o ponto de vista do empresário do Elvis, que, no livro eu falo muito disso, que ele tomou conta da vida do Elvis, praticamente. Então, ele impunha muita coisa. Tanto que tem alguns autores, acho, que denominam o capítulo do casamento do Elvis como o casamento do coronel. Não é o coronel Schwartz, não. É o coronel Parker, que era o empresário do Elvis. Ele tinha um título honorífico, né, de coronel. Ele não era militar, era o empresário do Elvis, coronel Thomas Andrew Parker. E ele impôs o casamento. Falou, está na hora, está na hora, Elvis, você mudar a imagem de um pai de família, aquelas coisas todas. Porque o Elvis, ele tinha uma vida em Hollywood, uma vida musical, que pra ele não era interessante o casamento. Isso mesmo ele falava. Mas, ele seguiu os conselhos do empreendado, que não foi só esse conselho que ele teve que seguir, e seguia todos os conselhos. Acho que no filme vai falar isso. Mas, pelo que eu soube, quando eu escrevi a biografia, de amigos de Elvis, de parentes de Elvis, e amigos dela, da mulher do Elvis, por cima, o casamento, ele não estava afim, não. Embora, na imagem aí, ele esteja com uma cara muito feliz. Acho que no dia ele estava muito feliz. Segundo as más línguas, o bolo era uma maravilha, o bolo do casamento. Mas ele, mas ele, eu não sei, o que dá a impressão é que durante a vida dele houve uma, não sei, ele gostava dela, né, não sei. Pelo menos afetivamente ali, ali existia uma forma de gostar dela, né? Exatamente. Mas foi o que eu frisei. Isso não quer dizer que ele não gostasse dela. Ele não queria, é o casamento, né? Pelo menos naquele momento. Depois, não sei. Mas ele não queria casar. Agora, pelo que a gente sabe, ele gostava muito da esposa, sim. A separação, inclusive, foi um divisor de águas na vida dele. Ele depois da separação, ele já não foi o mesmo. Talvez por gostar tanto dela, aí ela tem ido embora, né? Dá pra ver aqui que ele não... Ele ficou diferente mesmo. Olha só, a próxima foto é essa aqui. É, a foto é a sua foto. Só que a foto é criança. É, a sua foto é dos anos 50, né? Na realidade, é anterior, né? Ele tá mais novo aí. Viu, Maurício? Eu queria só cumprimentar o amigo aqui, o Anderson. O Anderson Sampaio, da Diretoria da Direita. O pessoal, convido a todos a se inscreverem ali na Diretoria da Direita. Obrigado, Anderson, pela presença aí. Muito legal. Obrigado a todos que estão com a gente aqui. Todo mundo gosta muito da história e das músicas do Elvis. E você pode falar... Tem alguma música dessa época, do casamento dele, Maurício? Fim dos anos 60? Olha, a música que a Priscila mais gostava era o Love Me Tenner. Ela adorava essa música. Então, ele cantou durante o casamento. Se ele não cantou, uns dizem que ele cantou e outras pessoas dizem que foi tocada com um acordeonista. Então, como foi tocada, eu vou tocar. Eu não vou cantar a música porque ela é um pouco comprida. Então, a gente vai lembrar o Love Me Tenner e talvez como foi no casamento dele, tocada com um acordeonista. Eu vou tocar no piano e... Love Me Tenner... Eu estou procurando só o tom dela aqui. É mais ou menos assim. Deixa eu ver. Não, tranquilo. Tome o seu tempo aí, Maurício. Sem pressa. Eu vou tocar. Amém. 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 Essa música... Muito bom, excelente. É o ícone. Essa música é o ícone, né? É o ícone. Muito legal. É a música do primeiro filme dele. E o mais interessante que está o nome dele como autor da música, né? O Elvis, apesar de tudo, ele não era compositor, ele era intérprete. Mas, como ele tinha tanta fama na época, colocaram o nome dele como o autor da música. Então, uma curiosidade. Essa música tem mais de duzentos anos. Logo me entende, ele chama Aura Lee. Aura Lea, né? Aura Lea. Ela foi feita na Guerra Civil lá dos Estados Unidos, em 1864, por essa época aí. E tornou-se um folclore e ficou no domínio público. Então, todo mundo gravava essa música. Ela apareceu em outros filmes antes do Elvis. E do Elvis colocaram ele como co-autor, junto com uma tal de... Acho que era Vera Metson. Não lembro o nome também. Eu lembro o nome do diretor do filme, que era o marido dessa que colocaram como autora junto com o Elvis, que era Ken Darby. Era o maestro, o produtor da Paramount Filmes que fazia tudo isso. Então, quem tiver Logo me entende, vai ver lá de Elvis Predman. Ele não era autor, não. Ele era um bom intérprete. Maurício, estão falando aqui de outra música, Catfish. Qual? Não, falaram aqui. Canta Catfish. Quem falou? Dete o quê? Eu... Paulo... Catfish. Peixe e gato. Catfish. Catfish. Ah, não. Na verdade, não. Acho que a pessoa... Estão falando dela? É isso? Está pedindo para cantar. Não, está pedindo para cantar. Para cantar essa música. Não, na verdade, eu acho que não é Catfish. O pessoal costuma confundir. É Crawfish. Catfish é um peixe gato, a gente chama. É um peixe comum nos Estados Unidos. Qualquer peixe que eles pedem lá, eles costumam falar Catfish. Mas o Elvis gravou uma música chamada Crawfish. No melhor filme dele, Palada Sangreta, que é o que incluiu. E... Crawfish, mas é mais cantada. Precisa de uma cantora. Porque ele cantou essa música com uma cantora. Então, eles cantam tipo ping pong, né? Os dois cantam juntos. Ela parece como... Crawfish é lagosta. O caranguejo. Não lembro agora o que é Crawfish. Então, eu canto os dois juntos. E aqui fica meio difícil para fazer, porque fica muito vazio. Eu fico devendo essa música aí. Eu acho que é Crawfish, porque eu não lembro de Catfish e a gravação do Elvis nenhum. É, aqui ó... O Anderson está pedindo aqui, ó... A chefe dele está pedindo Blue Moon. Qual Blue Moon? Tem dois também. Tem o Blue Moon, tem o Blue Moon, né? Que é aquele... Todo mundo gosta. Blue Moon. Blue Moon. E o Sol Misteriano. Só pergunta se é essa. Se não for essa, é outra. Pergunta. Porque o Elvis gravou as duas. Blue Moon e Blue Moon of Kentucky. Rapaz. O negócio é complicado essa vida do Elvis. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. É essa mesmo. Então, é a que você cantou primeiro mesmo. É essa mesmo? É. Então, vamos fazer. Ela é... Só que eu vou fazer um estilo dançante. Um estilo, assim, gostoso. Não, espera aí que o Kacebs vai se afastar um pouco mais e vai começar a dançar. Manda aí, Kacebs. Aí... Desconheça esse pedido. O que você acha Blue Moon Jazz? Eu não tava combinado isso, né, Kacebs? Então, vamos... Vamos lá, Kacebs. Eu quero ver você dançar. Eu quero ver você dançar essa música, hein? Vamos lá? Um pouquinho do Jazz. Estilo de Jazz. Porque o Elvis gravou só a primeira parte dessa música. Ele não sabia a letra da segunda parte. Ele ia cantar ela inteira, assim, ó. Blue Moon. Blue Moon. You set me standing alone. Without the dream in my heart. Without the all of my own. Blue Moon. Blue Moon. You know the judge you're a care for. 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 La 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 la. Eu também não sei, mas vamos lá. Ele não gravou essa parte. 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 Vamos compartilhar. E quem não faz parte ainda do nosso grupo de Telegram, está passando ali. O endereço do Telegram também está na descrição do vídeo. Está ok, pessoal? O pessoal, olha aqui. O Anderson está pedindo para agradecer em nome da esposa dele. Muito legal. A gente está aqui para isso mesmo. Muito legal, pessoal. Obrigado. Teve um comentário aí, Schuertz. Teve um comentário aí de alguém que falou sobre o início. Todo o início de show dele, ele cantava... Ou melhor, começava com a música, assim falava Zaratustra. Era o início dos shows do Elvis. Por que essa música, Maurício? Tem algum motivo? Na verdade, ele tinha um maestro chamado... Isso aconteceu em 1971, mais ou menos. Ele já tinha voltado à ativa e fazendo muito sucesso. Ele parou de fazer filmes e começou a fazer shows em Las Vegas. E tours também pelos Estados Unidos. Ele tinha um maestro chamado Jue Gércio, cuja esposa, Paulo Gozado, está passando um filme, fazendo muito sucesso, chamado Modiceia no Espaço. E parece que a introdução da música, chamada Alcestrach, Zaratustra, tem muito... De Strauss, essa música é de Strauss. Ela tem muito a ver com a entrada do Elvis. Porque o Elvis tem uma entrada tão imponente no palco, que só um tema desse caracterizaria essa entrada do Elvis. Porque ele está entrando sem tema nenhum. E ele é muito imponente. Então, no fundo, vamos levar essa ideia para ele. Levaram a ideia, o Elvis tocou. E ele gostava muito de numerologia também, o Elvis. Ele achava que 2001 significava alguma coisa. Então, esse tema de Strauss perpetualizou a entrada do Elvis nos shows dele, nos palcos. Alcestrach, assim falou Zaratustra, de Strauss. Eu lembro do famoso vídeo... A vida dela é Silvia. O famoso vídeo dele, pelo menos das últimas grandes gravações do show dele, em que ele entra com esta música. Mas, depois, ele também já cantou um grande sucesso, que é a Bridge of Troubled Waters. Eu não sei se foi no show do Havaí, qual foi, que foi uma coisa fantástica para o público. Mas ele entrou no show com essa, assim falava, Zaratustra. O show do Havaí foi com, assim falava, não só o show do Havaí, os shows subsequentes foram todos com... Meia oito. Foram com... Alcestrach e Zaratustra, que veio do livro de... É um livro do Nietzsche, se não me engano. É um livro dele, sim. E tornou-se um tema musical também de Strauss. Agora, o Bridge of Troubled Waters era um sucesso de uma dupla, Simon Garfinkel. A música, se não me engano, é de 1969. Só que o Elvis resolveu gravar e... Foi aquele sucesso total. Aquela música... Se eu for cantar, era muito comprida, não dá para palestra. Mas era mais ou menos assim. Se alguém lembrou, é essa música. É uma das músicas lindas. Uma das músicas mais lindas. Que eu acho. É um tema de Simon Garfinkel. Mas, como eu disse, o Elvis acabou gravando e muita gente acha que é dele. A gravação principal é dele. Não deixa de ser... Toca um pouquinho mais dela aí. Por favor, toca um pouquinho mais dela. Você pode cantar ela se quiser ver, Maurício. Não tem problema. O pessoal está esperando aqui. Tá bom. Nem que seja pouco, mas toca. Tá bom. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL pede para eu fazer um zaracuço aqui, daí não dá mesmo, né? Então, só faltou o Cacebe dançando, mas tudo bem, a gente perdoa ele, né, Maurício? É. Vocês estão pegando no meu pé hoje, hein? Primeira vez, hein? Olha só, Maurício, o que o pessoal não sabe é o seguinte, o Maurício foi para a casa do Cacebe para a gente montar um estúdiozinho lá, então, além do museu, agora tem o estúdio de som na casa do Cacebe, vê se pode, cara. Olha, eu tenho aqui um depoimento a dar. Eu conheço o Maurício há quase 30 anos já, o Maurício é amigão velho já, e eu cheguei a ver muitas apresentações dele no teclado, no tempo aí do conjunto American Graffiti, que o Maurício era o tecladista do grupo, orientador, inclusive, muitas coisas aí do grupo, ele é que direcionava, e realmente esses momentos como o de Elvis, que eu vi, presenciei, os shows dados, são coisas que você volta para o passado. Você vê, a gente fala tanto aqui de passado às vezes, né? Futuro, presente, mas também passado nessas lives. E eu acho que é difícil encontrar alguém, pelo menos da nossa idade, que não tenha vivido os momentos com essas músicas. Então, eu conheço o Maurício há muito tempo, e as palestras que ele dá sobre esse tema são realmente coisas que as pessoas não conhecem. E é bom a gente rememorar, inclusive, com as músicas que ele vai tocando, para a gente lembrar como eram. Eu acho isso... É cultural a gente poder rememorar o momento com o som, o som que nós ouvimos. Aliás, o Schwertz também, quando estivemos aqui num local onde o Maurício tocou aqui em São Paulo, o Schwertz se lembra como as músicas dessa época acabam mexendo com o local todo, curtia a coisa, sentia. Eu não sei, o Maurício, que viveu o lado de estar no palco, ele deve ter sentido o outro lado também, para saber o que se sente quando você vê que o público está recebendo essa mensagem, não é, Maurício? Exatamente. Falou bem. A gente tem uma... A gente adquire essa experiência, porque quando você está no palco, você não pode tocar só o que você gosta. É claro que quando você gosta de alguma coisa, você toca melhor, canta melhor, mas você tem que ficar fazendo uma panorâmica, principalmente quando é baile, mas mesmo quando você está no auditório, você tem que sentir uma panorâmica para ver se a sequência de músicas que você está fazendo está agradando. Às vezes você tem um roteiro e tem que mudar o roteiro. Ah, agora cai essa música, cai aquela. Ou então prolongar a música, ou diminuir a música, você tem que cortar ela no meio, ou prolongar, como eu disse. E essa experiência é só com o tempo que a gente adquire. É você saber o que o ouvinte está gostando ou não. Ô, Maurício, olha aqui, ó. O pessoal já está pedindo para você tocar Raul. A Dona Izete caminhou. Caminhou. Toca Raul! Sempre tem um. Mas se toca Raul, eu vou contar, vou fazer uma curiosidade para você. O músico detesta, qualquer músico detesta essa frase. ele está tocando, alguém grita, ela, toca Raul, já ficou. Então, geralmente o ouvinte, alguém da plateia... É só para sacanear, né? Ele fala, toca Raul! Mas eu estou falando isso de uma forma até com conhecimento de causa, porque o Raul Seixas foi meu amigo particular. Eu tive oportunidade, eu me formei em odontologia faz 20 anos que eu não exerço mais, e eu fui de imposto do Raul Seixas. Não foi por isso que ele me ouviu. Viu, mas eu estou começando a ficar... Eu fui de imposto do Raul Seixas. Pois não. Estou começando a ficar preocupado. Você conheceu o Elvis, conheceu, foi dentista do Raul Seixas, cara. Está parecendo que você é amigo do Kaceb, porque o Kaceb estava no voo do 14 Bis lá em Paris, cara. Você quer que eu toque uma música que o Kaceb cante? Opa, é isso aí. Tem que dançar também, Kaceb. Olha, eu toquei... Eu tenho uma fama meio engraçada, porque eu falei do Raul, né? O Raul foi muito amigo meu, eu tive a oportunidade de gravar com ele, a primeira gravação dele, mas depois tornamos um dos amigos e eu fui dentista dele, mas ele, infelizmente, morreu um ano depois. Mas eu criei esse estigma, né? De eu toco com alguém e a pessoa morre. Porque eu toquei com a Celise Campeiro muito tempo, quando eu falo que morre, não é isso, é que eu sou o último músico a tocar no último show. Então, o último show que a Celise Campeiro fez ao vivo, eu era o pianista, ela faleceu. O Baden Powell é o último show que ele fez ao vivo, eu era o músico lá aqui no Google Street, ele faleceu. O Raul Seixas faleceu. Se eu quiser que eu toque com a Celise Campeiro... Isso inclui o pessoal aqui, que é o youtuber, se eu tiver tipo um canal, você toca no meu canal, eu tenho problema? Não. Como é que é esse negócio? Não quer que eu toque? Ah, não quer que eu toque? Não posso tocar no canal de ninguém. Olha, uma coisa é certa, uma coisa é certa, nem bêbado, eu vou cantar para você, viu? Porque eu não quero morrer, Maurício. Ah, tem mais um, eu fui músico, o Gerard Ariane, grande amigo meu também. Eu vi o show do... O Gerard Ariane morreu ou não? Agora eu estou preocupado. Não, eu vi o show do Gerard. O Gerard morreu, parecia o que eu toquei. Ó, o pessoal está pedindo de você cantar, de você dançar também, cara. Fazer tipo a Madonna. Ó, e vou dizer mais, tem o meu primo aí que entrou nessa live aí, tá? Eu vou conversar com ele, é um problema familiar, ele dizer, canta aí, Cacete. Não, ó, ó, Eduardo, que maneiro aí, Edu. Ó, canta, canta. Ó, está vendo? O Cacete está na sala, está na sala ao lado, cara. Podia ir lá dançar pelo menos, né? Ah! Vamos prosseguir aqui, então, no nosso slide aí, pessoal. Olha só. Está lá o cara como rei, rei do rock. É, essa foto, é, ele gostava de se vestir muito bem, tem uma... Ele era, o Elvis, ele tinha uma... Ele era bem... Essa foto é dos anos 70, né? Ele não tinha aquela roupa rebelde como os anos 50. E aí, ele está bem, uma pose legal com a esposa, né? No auge do casamento. Essa foto deve ser de 1970, ou 71, alguma coisa assim. Auge dele. Está segurando uma bengala, porque é mais como um símbolo de realeza, né? Legal. Ó, viu, Maurício? Eu queria aproveitar e dar as boas-vindas aqui pro... É teu primo, Cacetevi? Eduardo Marques? Eduardo Pereira Marques. Sim, é meu primo. Primo direto. Olha só, seja bem-vindo aí ao Esquadrão Bom Combate, hein, Eduardo. Obrigado aí pela honra de fazer parte do Esquadrão Bom Combate. Por favor, manda pra gente um e-mail pro alboncombate.com pra receber o brinde de entrada aí no Esquadrão. Muito obrigado. Que seja bem-vindo. Ó, mas eu não perdoe esse negócio dele chegar e querer que eu saia dançando ou cantando, hein? Isso vai ser um caso pra resolver em família. Falou comigo, Paulo? Não, não, não. Tô falando que é um caso pra resolver em família. Meu primo falar que eu tenho que cantar. Ah, tá. Vamos lá em frente. Vamos ver slide que assim vocês esquecem de pedir pra mim cantar, tá? Olha aqui, a próxima é ele dançando aqui, ó, Maurício. É, tá ótimo. Era um programa de um humorista famoso que tinha no... Cacete. Era um programa de um humorista chamado Milton Berle. Só falta dos anos 50 também na televisão. E foi muito polêmico essa interpretação dele de uma música chamada Raul Dock, que ele requebrou muito, né? E o Raul Dock ele requebrou muito na música. E no outro dia os críticos desceram a linha dele, né? Por causa do modo dele se portar no pau. Eles achavam que foi uma interpretação assim muito sensual dos padrões da época. Inclusive o jeito dele dançar, eu acho que foi o impacto, né, Maurício? É, ele requebrava. Tanto que ele tinha o apelido de The Pelvis, porque ele rebolava muito quando cantava, mas era um estilo que caiu em cheio do gosto popular, principalmente da juventude, né? A forma como ele interpretava as músicas. Ele foi o primogênito disso. Começou... Ele não era mais aquele cantor que ficava parado, ele... que até então não tinha muito isso. E hoje, mais tarde, vieram todos, né? Os roqueiros como o Rolling Stone, como o Michael Jackson, né? E outros. Hoje você vê que a maioria explode no palco, mas tudo começou com Elvis Presley, realmente. Muito legal. Vamos passando aqui. Agora a gente entra no cinema, viu, Maurício? É. Essa foto aí é do filme, como está escrito embaixo, Gerald's Rock, o prisioneiro do rock. Acho que foi um dos maiores sucessos do Elvis na carreira dele, não só cinematográfica, como também discográfica, né? Na parte musical. É imortal até hoje essa música. Essa é uma cena do filme onde ele interpreta o prisioneiro do rock. Aí já é uma foto promocional para o primeiro LP dele. Para quem não sabe o que é LP, porque nós temos muitos jovens assistindo a nossa live, LP é o long play. O que seria? A bolacha. Hoje a turma chama de vinil. Então foi uma foto promocional para... Olha o microfone do Elvis. Paulo, você fala melhor aí. Olha o microfone que o Elvis está usando. É, esse aí é um microfone fabricado pela RCA. Ele começou a ser fabricado nos anos 40. Olha ele aqui. É um microfone diferente, porque ele é de... Olha aqui, só com o Kacéb que tem esse microfone. Olha aí, colecionadores. o Schweres, por favor, põe a foto de novo do Elvis ali, gravando. Ah, então. Ele está pendurado, evidentemente, mas olha aqui agora com a do Kacéb, o microfone do Kacéb. Não sei se o nosso... a turma consegue ver a marca do... Está escrito RCA aqui, que era a gravadora do... Não só a gravadora do Elvis, como a maioria das rádios de então, estúdios de gravação, usavam esse microfone RCA. Isso aí é da coleção do grande Paulo Kacéb. Parabéns, Kacéb. Provavelmente deve ser o mesmo... Deve ser o próprio microfone do Elvis mesmo que o Kacéb tem aí. É, o Kacéb prometeu fazer uma pesquisa, porque é tão raro esse microfone, e como ele tem umas características, porque nós temos mais fotos aí, talvez não esteja nesse bolo de imagens, mas nós temos mais fotos do Elvis com esse microfone. que foram tirar várias fotos daí no estúdio. É o Rádio Records, o nome já está dizendo, que a LCA era Rádio Corporation of America. E o estúdio que o Elvis está nessa foto é Rádio Records em Hollywood, em Los Angeles. Em 1957 essa foto, se eu não me engano. 56 ou 57. Pode ser até o microfone. Paulo Kacéb vai se aventurar numa pesquisa aí, se for, hein, Kacéb? Seria um marco histórico isso aí. Eu acho que não é. Eu acho que não é. Seria muita sorte. Mas esse microfone foi um ícone nas gravadoras, tanto de voz, programa de rádio, e gravação em estúdio, até de orquestras, porque era um microfone que a RCA fabricou para altíssimo rendimento. tanto é que ele não é com cápsula de microfone, é o que a gente chama de cinta magnética. Era para captar sons mesmo com classe, né? Obviamente, hoje, isso está ultrapassado. É uma peça de coleção, né? Mas eu não sei se nos Estados Unidos tem algum colecionador de Elvis que tenha o microfone original dele. Deve ter, porque lá, como isso tudo aconteceu lá, deve ter alguém que tenha peças do Elvis, né? Aliás, eu não sei. Aqui no Brasil existem peças de coleção pertencentes ao Elvis, Maurício? Tem. Com isso, são poucos, né? O mais difícil é a autenticidade, né? A gente tem uma prova disso. Porque aconteceram muitos aproveitadores. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. O Elvis, ele tinha que atender tantos fãs que ele autorizou algumas secretárias, algumas secretárias dele e amigos a autografarem, a prenderem a assinatura dele. Então, tem uma ocasião que ele estava atrás do muro da mansão dele, Graceland, passeando com o cavalo e os fãs lá fora jogavam sapatos para ele autografar na sola do sapato. Ele não tinha tempo de autografar tudo aquilo, eram muitos fãs. Então, os amigos autografavam. E hoje, esse pessoal que tem o sapato não sabe se era o Elvis mesmo ou não que autografou. Então, a gente precisa tratar com uma certa cautela, alguns colecionadores. Eu, no meu caso, eu falo com propriedade, no caso, quando eu assisti o show do Elvis, ele jogou, o que mais rola por aí são os e-sharps que ele jogava para a plateia, os lenços que ele punha no pescoço e ele jogava para a plateia. Quando eu assisti o show, ele jogou vários lenços e na saída do estacionamento lá da arena onde eu fui, tinha uma garota correndo para lá, para cá com o lenço dele, porque que não roubar o lenço dela ou pelo menos um pedaço. Ela acabou cortando o lenço em pedacinhos e dando para aqueles que estavam assediando ela. E eu fui um deles, que eu estava perto, eu vim do Brasil, estou escrevendo um livro sobre ele, você pode me dar um pedacinho desse lenço? E ela falou, eu vou dar, mas quando chegar lá no Brasil, você fala que a garota norte-americana é a mais educada do mundo, blá, 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 uma conversa furada. cortou um pedaço do lenço nos dentes e me deu o lenço, tem que ter maquiagem do Elvis ali no lenço, e eu tenho esse lenço na minha casa no vidrinho, no quadrinho, um pedaço desse lenço. Mas a maioria dos objetos do Elvis a gente tem que ver um pouquinho a autenticidade. Existem muitos leilões do Elvis com objetos dele, recentemente, não sei se já vendeu, nós temos que falar de avião, um dos aviões do Elvis, o Elvis tinha três aviões, ele teve vários, mas que ele teve ao mesmo tempo que foram três. Ele comprava, vendia, logo nem ficava com o avião, mas três ficaram com ele. E um deles, que até então estava lá em mente, está agora no deserto lá no New Mexico, no Novo México, deserto de aviões, é o Lockheed Jetstar, um avião executivo e esse pertenceu mesmo a Elvis, está em leilão lá, não sei quantos estão querendo e se tem alguém disposto a pagar, né? Porque o avião, infelizmente, está há muito tempo lá no deserto e deve estar deteriorado, acho que só para grandes colecionadores mesmo, mas ali tem a autenticidade, ali é barra, aquele avião é dele mesmo. Obrigado, Maurício. Viu, Maurício, deixa eu ver aqui, primeiro agradecer a Sália Mutini, que é uma nova membro do canal aqui, então eu queria pedir para você passar um e-mail para a gente, viu, Sália, seja bem-vinda, um e-mail para ao bomcombate arroba gmail.com para a gente poder cadastrar e te passar o brinde aí de entrada no grupo aí do Esquadrão ao Bom Combate, tá bom? Seja bem-vinda. Olha só, tem mais coisa aqui, vamos ver. O Antônio Serrenho, o amigo Antônio Serrenho, está lembrando aí sobre o filme do Elvis, que vai ser lançado no próximo dia 14 de julho, bem legal. E aqui, a Margarete Reis, ó, Paulo, saudades do Maurício tocando junto ao hotel lá no Clydes, lembra? Sim, lá, aliás, foi lá que eu comecei a conhecer, conheci o Maurício e outros. O Clydes era um pub que tinha aqui em São Paulo, muito bom, com músicas ao vivo, praticamente todos os dias da semana, acho que menos segunda-feira. E a turma, que eu fazia parte, nós sempre íamos lá. E de sextas, e sábados, que eram os melhores dias, geralmente, estava lá o Maurício tocando e o Theo, cujo nome é Orlando, foi um grande amigo nosso, ele era baixista desse grupo chamado American Graffiti. E é um amigo comum nosso, já falecido, tá? Não sei se é porque ele tocava com o Maurício, né? Se ele faleceu por causa disso ou não. Eu estou começando a achar que é isso, cara. Estou até preocupado com a live. É. Então, mas, esse Theo foi um grande baixista, tá? Um músico de primeira e um colecionador de rádios antigos também de primeira ordem. É um amigo comum nosso que foi baixista do grupo que o Maurício era tecladista. Obrigado, viu, Maurício? Obrigado, viu, Maurício? Olha aqui, ó. Quem está com a gente também é o Claudio Spritzer, grande Claudio, também músico. É um artista completo. Obrigado, Claudio, pela presença aí, ó. Vamos entrar no canal do Claudio, né? Fala Toro com o Claudio Spritzer. É isso aí, amigo. Obrigado pela presença. E é isso aí. E, bom, prosseguindo, então, com o nosso slide aqui, Maurício. Está lá o Elvis falando com o Nixon. O Kacev falou que era o Barack Obama, mas eu falei, corrigi, não é o Barack Obama, o Kacev. É o Nixon, cara. Tu tem alguma música dessa época aí, Maurício? Depois de explicar, é claro, o que aconteceu esse encontro aí? Não. O Elvis tem música. Não tem nada a ver com o Nixon, né? Esse encontro foi em dezembro de 70, 1970, é claro. O Elvis tem 874 músicas gravadas, então tem músicas, dezenas de músicas nos anos 70, 71, 72, 68, 64. Ele tem 800 e quase 900 músicas diferentes. Nada a ver com o Nixon. Esse encontro, porque ele resolveu falar com o presidente mais por problemas das drogas nos Estados Unidos. Nessa época, era considerado, o Nixon lançou um projeto na época como, era o problema número um da América, América submetida dos Estados Unidos. Era o avanço das drogas. E o Elvis quis, ele achava que ele poderia ser um agente do FBI. e ele foi falar com... Entendi, ele queria experimentar as drogas, entendi. É, ele foi... Ele foi... Eu não entendi que ele queria experimentar as drogas. Não, não, mas não tem nada... O Elvis, a gente pode até falar isso depois sobre drogas, o Elvis e drogas, não tem nada a ver. Ele era hipocondríaco, ele estava lotado de drogas no corpo, mas drogas lícitas, o médico receitava, digamos, um comprimido a cada 12 horas. Ele tomava 10 comprimidos a cada uma hora. Então, o problema das drogas foi esse, mas isso é um assunto para mais tarde. Ele quis ser um agente anti-drogas, foi falar com o João, com o Edgar Hoover, acho que é esse o nome, que era o diretor-chefe do FBI na época, mas um chegou a um acordo e ele falou, é, então vou falar com o presidente. Eu quero ser um agente anti-drogas e ajudar a juventude a parar com as drogas, porque até então os conjuntos de rock, na época, Jane Joplin, aquela cantora, e aquela, teve aquele acontecimento do destoque e tal, que as drogas, elas tomaram um pouco conta do noticiário, caiu muito no, os jovens começaram a se envolver a isso e o Elvis falou, vou falar com o presidente porque eu quero ser um agente anti-drogas. e o presidente Nixon acabou dando para ele uma insígnia, né, de agente anti-drogas dos Estados Unidos e o Elvis foi realmente um agente. Como ele agiu depois, combatendo, isso é outro assunto, a gente não tem muita informação, talvez seja sigilosa essa informação, mas ele era um agente anti-drogas, por isso que ele teve esse encontro na Casa Branca. Tem até um filme chamado Elvis que conta muito bem sobre isso. É, o pessoal colocou aqui, muito legal. E você quer tocar alguma música dessa época, Maurício? Olha, eu poderia, eu queria tocar uma música aqui que na verdade o Elvis gravou, não é dessa época, mas ele apresentava nos shows, que é uma música do Ray Charm, vocês já ouviram falar do Ray Charm, não é? Paulo Kassébe deve lembrar bem, ele já era um senhor, não é? Quando o Elvis, quando o Ray Charm apareceu em 58, 59, mas o Elvis gostava de cantar uma música do Ray Charm chamado Araycei, é um rock na verdade, não é? O Ray Charm era um exílio pianista e o Elvis nessa época de 1970, ele apresentava essa música, o Araycei nos palcos. A gente vai fazer a versão do Ray Charm mesmo, mas como se fosse o Elvis, porque daí eu posso me situar um pouquinho mais aqui no piano, ok? A gente talvez não faça ela inteira também, porque ela é muito comprida, mas vamos ver até onde ela vai. Se eu cortar era um pouquinho, é porque ela estava um pouco extensa. Pode ser então, Schweres, uma homenagem do Elvis? Mete bronca. Mete bronca. Pode ser? Pode ser, mete bronca. Vai em frente, Maurício. Vai em frente, Música 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 do cara que pula lá no mar eu tenho até um esse filme de 1963 mas eu tenho um caso pitoresco porque o Paulo Kacebe ele pulou uma vez desse rochedo no mar, sabia disso? é, mas o que o Kacebe não fez? o Kacebe pulou do rochedo no mar e quando ele foi entrevistado falaram assim puxa vida, como você é corajoso como é que você conseguiu pular mas ele tinha muita coragem ele falou, coragem foi o cara que me empurrou esse que é corajoso então eu Kacebe eu não sei porque as pessoas ficam te sacaneando Kacebe, eu não sei porque muito, olha aqui é a primeira pessoa que fica sacaneando o Kacebe olha só e aí, dessa época tem alguma outra música, Maurício? tem justamente do Fami Acapulco a gente não pode falar muito mas tem o maior sucesso do Elvis que é uma área de ópera chamada It's Now or Never a área de ópera é o Sole Mil né e o Elvis gravou isso aí em inglês o Sole Mil e é o disco mais vendido dizem que é o disco mais vendido no mundo até hoje a gente vai cantar um trechinho aqui pra lembrar essa é todas ouro eu cansei de assistir esse filme viu, Márcio? cansei de assistir esse filme na sessão da tarde viu? ah, o Fami Acapulco? é passava muito é mas dessa época tem essa música que era mais ou menos assim eu vou cantar um trechinho eu vou comer eu vou cortar as músicas senão a gente não pode falar muito vamos lá é assim, ó mas é quente essa época do Fami Acapulco ó o Fami Acapulco é o Fami Acapulco é o Fami Acapulco O Fami Acapulco é o Fami Acapulco o Fami Acapulco é o Fami Acapulco se vocês prestarem atenção a música italiana mas tem o que de latina foi bem na época do Fami Acapulco né? ela tem uma batida latina tem nada bem italiano repare da Fami Acapulco é o Fami Acapulco e da Fami Acapulco E amanhã, 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 amanhã. E amanhã, amanhã, amanhã. E amanhã, 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 amanhã. E foi dirigir esse filme do Elton. E amanhã, amanhã, amanhã. E amanhã, 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 amanhã. Mas faze que ele tenha um relacionamento bem sério com essa artista. Essa é uma propaganda do filme Elvis on Tour Que aqui no Brasil passou como Elvis Triunfal Em 1975 É uma propaganda de um cinema De São Paulo Embora tenha Cine Rio Nós tínhamos o Cine Rio aqui em São Paulo E voltando que do lado está Cine Windisch São dois cinemas aqui do centro de São Paulo Esse é um filme de 1969 Chamado Charro Foi um dos últimos filmes do Elvis Ele deixou até a barba crescer Para fazer o papel Na época daqueles Paroeste espaguete Desde o Dólar Furado Houve uma invasão Com gastos como Gil Leandro Gema Clint Eastwood Eles achavam que o Elvis tinha que entrar nesse esquema E produzir um filme chamado Charro É outra foto do filme Ah, esse filme eu vi na Las Vegas Em 1965 Segundo as mais línguas Foi outra paixão do Elvis Essa co-star Anne Margaret Que era uma sueca Que era a rainha da coreografia Cantar Era uma artista completa E esse filme fez muito sucesso 1964 Viva Las Vegas Teve esse título mesmo Não mudaram o nome do filme não Só lembra a tela que ela love em Las Vegas Mas aqui no Brasil Era Viva Las Vegas também Agora vamos decolar Maurício Ah, bom Agora Nós vamos entrar Na praia de vocês aí Coronel Ashuerts e Paulo Cassebre Especialistas No céu Mas melhor que eles Só o Santos Dumont Melhor que os dois Esse avião aí É um Conver 880 Que esse tipo de aeronave Não fez muito sucesso Ela era a mais rápida Da época No tipo dela Pra competir com o Boeing É um quadrimotor Era pra competir com o Boeing 707 Que foi o Que tomou conta no mercado E a Conver Lançou o 880 Não fez muito sucesso Logo depois Lançou o 990 Daí Teve um relativo sucesso Aqui no Brasil Com a VARG E outras companhias Que tiveram O governo no 990 E o Elvis adquiriu Esse avião Da United Airlines Mas tava encostado Não sei porquê Mas pertenceu A United E ele batizou Esse avião Como Liza Marie Que é o nome Da filha dele Se a gente forçar A vista Dá pra ver Bem ali Perto do nariz do avião Tá o nome Liza Marie Impresso ali E ela Foi um dos maiores Orgulhos do Elvis Prazer Nesse avião Porque ele tinha Um medo de voar Ele teve um problema Quase um acidente aéreo Quando ele era Estava começando A carreira Foi viajar de avião Um avião pequeno E teve um problema Ele criou uma versão Por viajar aérea Que ele acabou Comprando esse avião Justamente pra falar Quando você não puder Com o inimigo O lance a ele Então ele comprou o avião E começou a voar Nesse avião Aí tinha Comandante particular Aeromoça particular Um grande quadrimotor Quadrijato Comberto 808 Tá exposto Com esse avião Tá lá do lado Da casa dele Lá em Memphis Em Graceland Na mansão Mas nós estivemos Há pouco tempo Conhecemos esse avião Essa outra foto Que mostra Os motores As turbinas Protegidas O Paulo Kassebe Vai falar Se é Pratt & Whitney O General Electrical Rolls-Royce Acho que a Convera Usava Rolls-Royce E outro avião É aquele que nós citamos O Luke Reed O Luke Reed Jetstar Que hoje está Num deserto Lá no Novo México Abandonado Em Leilão Acabamos de falar Esse é o nome Que o Elvis Mandou Para Imprimir ali Pintar o nome Laysomar O nome da filha dele O interior do avião Que tinha tudo Lá na sala de estar Banheiro Tudo O avião Era um hotel Um hotel Aéreo O avião Era uma mansão Que voava Mais uma foto Todo acarpetado O Elvis adorava Carpete Ele gostava De cores Que destoavam Não que uma Ele gostava Do laranja Com verde Se a gente for Na casa dele Quando nós estivermos lá Ele gostava Muito Do verde Com laranja Meio bege Ele gostava Dessa combinação Tanto que o avião Está com essa combinação Esse quarto Tem até televisão No avião O avião Tinha tudo É que eles tiraram Agora quando você vai visitar Você não vai ver tudo Mas as torneiras Dizem Que a torneira da pia Do avião Era de ouro A torneira ali Do lavabo Do avião E à esquerda Ali está um espelho Com aquelas lâmpadas Tudo Para o cara se maquiar E fazer o que quiser Ah, tinha tudo O avião tem tudo É claro que hoje Você vai visitá-lo Você não vê como é Muita coisa eles retiraram De dentro Porque é muito turismo Lá dentro Você fica Entra muita gente Ao mesmo tempo Mas na época Era algo Indescritível Isso aí o que é? Um catálogo Para visitas? É, deve ser Deve ser É o cartão Depois que ficou exposto O avião É, uma panorâmica Do Converso 38 E o Jetstar Ele chegou a ter Uma companhia aérea dele Ou não? Companhia aérea dele É, ele queria montar Uma companhia aérea Mas não teve não E os aviões E os aviões eram dele Ele estava com intenção De montar uma companhia aérea A exemplo do Howard Rubens Que nós já dissemos Que aquele milionário Que era dono da TWA Da Transworld Airways Ele falou Ah, eu vou ser um novo Howard Rubens Vou montar uma companhia aérea Mas não levou para frente O projeto não É uma foto do show do Havaí Que acabou se tornando A marca registrada Da carreira do Elvis Um show beneficente Que aconteceu em janeiro Em 1973 Numa arena lá em Ololuro No Havaí E o Elvis Foi O show foi levado Via satélite Para o mundo inteiro Praticamente Menos para os Estados Unidos Porque eles fizeram um acordo Para passar mais tarde Porque daí ia ter Problema de horário E os patrocinadores Iam levar Assim Videotepe Na época Em fita A gravação Mas o show dele Foi transmitido Principalmente para Para o extremo oriente Havaí Filipinas Japão Toda aquela região Até para o Vietnã O Elvis Em plena guerra Do Vietnã Era transmitido Esse show Foi muito legal Ô Maurício Você falou aí No caso Do avião Tal Mas a gente Quase não ouve falar Ou não tem Não sei Que o Elvis Tenha feito shows Diretos em vários Países Não Ele nunca Ele não saiu dos Estados Unidos Para fazer shows Vocês poderão perguntar Mas ele está no Havaí O Havaí é um estado americano Pertence aos Estados Unidos Ele não saiu do país No começo da carreira Dos anos 50 Ele cantou No Canadá Umas cidades Bem ali pertinho Vancouver Que faz Que Toronto Que é bem na fronteira Dos Estados Unidos E ele fez um show Bem rápido Entrou e saiu Foi a única vez Que ele saiu do país E foi para a Alemanha Para servir o exército Mas nunca Cantou fora Daí pergunto Bom, um cara Com esse nome Nunca cantar Fora do Do país Mas era problema Com o empresário Com o coronel Parker Quando eu falo Coronel Parker Não é o coronel Schwerkes Coronel Parker O empresário do El Ele O coronel Ele teria Ele era holandês Ele teria entrado Ilegalmente No Estados Unidos Ele não podia sair E como Elvis Não fazia nada Ser empresário Os dois tinham que Ficar perto Um do outro Nos shows Por algum motivo Que agora Não vamos discutir aqui Ele não podia Cantar fora Do Estados Unidos E recebeu propostas Justamente Depois desse show Do Havaí Propostas Irrecusáveis As propostas Japão Inglaterra E ele não pôde sair Não cantou Em lugar nenhum Só dentro dos Estados Unidos Ah, essa era a novidade Eu não sabia disso não Ô Maurício E tem alguma música Desse show aí Que você pode tocar Para a gente? Tem Tem várias O que que tem aqui Que ele cantou? Lembra? Estou com a minha assessora Aqui do lado Qual? É, tem uma música Que ele Iria cantar no show E acabou não cantando Mas Ela estava Ela estava escrita Para o show A gente vai lembrar Uma música Do New Time Chamada Olha só Maurício Olha só Maurício Olha aqui O Elvio Simões Também Não sei se estava no show Também Can't Help Falling In Love Ah, não Essa música Que ele encerrava os shows Ah, tá Então a gente Encerra a live com ela É Ele encerrava todos os shows Com essa música Ah, não Ah, para encerrar a live com ela É Agora Ah, tá Eu li O O Coronel O Chuets Eu estou meio Perdido aqui É para encerrar com ela Ou cantar alguma música Do show do Havaí Então Cantar a música Do show do Havaí Você ia cantar uma música, né Iria Isso Pode cantar essa Daí a gente deixa essa Que o Elvio Falou Para o final da live Quando for encerrada Aí você canta por último também Tá bom A gente vai cantar uma música Que o Elvio Programou para o show Mas ele Ele Acabou não cantando Que é o É o A música do Neil Diamond Chamada Sweet Caroline Muito conhecida A gente vai fazer uma Uma leitura dela aqui Às vezes eu demoro um pouco Para falar Porque eu estou procurando a letra O Elvio Não guardava as letras Sem pressa, Maurício E o pessoal não vira E ficava lendo, né Sem pressa, Maurício Porque o Enquanto isso O Kacéb Dança pra gente Dança aí, Kacéb Vamos dançar, Kacéb Sweet Caroline New Diary Ainda bem que o Kacéb está com o som desligado Eu estou dizendo Que literalmente Eu dancei Nessa hora Vai, Kacéb O que é que já está acontecendo Onde está começando Eu não começo a saber O que é isso? Tchau. 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 Muito bom, meu amigo. Parabéns. Parabéns, amigo. Muito legal, muito legal. Essa música também é bem conhecida, né? Sweet Caroline, né? Ela é do Neil Diamond, não é do Elvis praticamente, mas depois que ele começou a cantar, caiu na... A turma ouve, ah, Elvis Presley que gravou e tal. O Elvis é um intérprete em potencial. Muito legal, pessoal. Gostando bastante aqui, ó. Muito legal, pessoal. Obrigado aí, pessoal. Obrigado por participar da live. Muito legal o pessoal participando bastante aqui, agradecendo, batendo palmas para o Maurício. Maurício, muito obrigado. Está excepcional a live, muito legal mesmo. Eu pedi para todo mundo, então, curtir e compartilhar essa live. Vamos divulgar o trabalho do Maurício, que é muito legal. É um resgate muito importante aí de um período onde o Roque nasceu e ganhou projeção com o Elvis, né, Maurício? Tu quer divulgar o teu livro? Eu acho que o pessoal está querendo. O livro ainda existe, é a terceira edição, são três volumes, né? E quem quiser, eu vou deixar meu e-mail ou meu Facebook. O e-mail Maurício Camargo Brito, tudo junto, né? Um T só. Maurício Camargo Brito, hotmail.com, ok? E o meu Facebook é maurício.camargobrito. Pode entrar lá, eu respondo. E também lá está a minha agenda de apresentações. Mas, evidentemente, que hoje, aqui na live, a gente está focalizando o Elvis Presley e as músicas, quase 100% o Elvis Presley, né? Mas, na verdade, nas minhas apresentações, a gente faz tudo. Rod Sturt, Paul McCartney, Beatles, Sinatra, Bossa Nova, tudo. Jovem Guarda, e eu gostaria que aqueles mais próximos de São Paulo seguissem minhas datas, minha agenda de shows no Facebook e no meu e-mail. E quem quiser o livro, é só me escrever que eu informo as orientações, dou as orientações. Legal, Maurício. Você pode repetir, eu estou inserindo aqui na descrição do vídeo. Pode repetir, por favor, o Facebook novamente? O Facebook é maurício.camargobrito.com O Facebook, o Brito com T só. E o e-mail é maurício.camargobrito.com Arroba hotmail.com Excelente, já acrescentei ali na descrição. Maurício, é que aí não dá, né? Senão eu ia falar para você botar o livro mais próximo da câmera, que eu sei que a câmera não está próximo de você. É, coloca aí, mais próximo, se possível. Aí, isso. Ficou bem legal, é isso mesmo. Legal. Excelente. Então, olha só, pessoal, só para a gente incluir aqui, ó. Vou colocar aqui o Face. O Face, ó, o Face do Maurício, ó. Maurício.camargobrito. Obrigado. Porque a partir do Face, o link do Facebook já está na descrição do vídeo, mas a partir do Face, você consegue, então, o contato para ver a agenda de shows, para a compra do livro também, né, Maurício? Então, acho que fica bem legal o pessoal ter acesso ao Facebook ali. Eu procuro fazer uma apresentação, como a gente promove palestras culturais sobre a origem do rock, nas escolas, nas empresas. Quando eu toco em eventos, né, até em bons restaurantes aqui em São Paulo, eu procuro fazer um show, assim, um pouco de humor no show também e um pouco de cultura. Isso é importante. cantando tudo, né, uma variedade, mas falando muito sobre a música, o autor da música, que ano foi, isso é interessante. Às vezes a pessoa ouve a música, ouve a música, não sabe nem o que é, quem cantou, de onde veio. E a gente dá uma explicação, o histórico dela. E procurando sempre uma pitadinha de humor para... Quem é que não gosta de rir, né? Isso é importante. É isso aí. Então, é por isso que a live está muito legal, né, Kacebi? Uma live aí para a gente encerrar o final de semana e começar a semana aí. Uma live bem leve, uma live bonita. Parabéns pela sua arte, viu, Maurício? Muito legal mesmo. Kacebi, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar, o Maurício tocou aí, que você falou que faz... Existe também, o que é muito bom, os toques de humor durante uma apresentação, né? Eu ia aventurar uma pergunta para você. Existem situações em que você estava se apresentando e que aconteceu algo que você fala, pô, todo mundo caiu na gargalhada, foi algo inesperado que aconteceu, foi um... Sei lá, aconteceu algo diferente a ponto de ser humorístico? Sobre o ponto de vista humorístico? É, é. Olha, tem tantos, senhor Paulo, tantos, mas tantos. Mas, se eu for contar aqui, às vezes tem que contar muito o início, vai esticar muito. Mas, se eu tenho uma ideia, já aconteceu até, de com vocês, não sei o que lá, eu sentei no piano, casa cheia, e o piano quebrou o pedestal. Se não me engano, foi no salão do... Tipo o salão do automóvel no AMB, um evento grande, assim, com muita gente, ó, aquele povão, né? E eu subi para tocar não sei o que, e o pedestal do piano caiu, e o teclado pesa uma loucura, né? Então, não teve show, porque fiquei imprensado no meio do teclado lá. Mas aconteceu de tudo. E o próprio Donizete, o Donizete Caminoto, falou desse Toca Raul, isso tem muito. Você está no meio de uma apresentação de uma música até sentimental, né? Está ali e tal, o cara, Toca Raul! Tem um monte de coisa. Já aconteceu de eu falar, pessoal, vocês querem ouvir o quê? O cara fala, ah, quero ouvir disco. Foi uma fita aí, sabe? Tem um monte de situação ligada. Quero ouvir disco. O que vocês querem ouvir? Quero ouvir disco. Eu pego, pego. Aí o jogo é duro, hein? Teve um caso também, teve um caso de uma vez, que aconteceu no Clades. O baterista do Elvis Presa esteve aqui em São Paulo e foi em casa. E eu levei ele no Clades, junto com a América do Grapi. E ele tocou bateria com a gente. Daí eu fui no microfone e falei, olha, ele está aqui me prestigiando porque eu escrevi um livro do Elvis e não sei o quê, papapá. Daí um camarada falou, posso pedir a palavra? Pois não, dentro do Clades. Quem é você para escrever sobre Elvis Presa? Daí eu falei assim, você leu o meu livro? Ele falou, não li e não gostei. Só respondeu ele. Então, não tem resposta, né? Não, não. É muito bom. A gente tem situações filárias de trocar no outro livro, né? Várias vezes me chamam de Marcelo, né? Um monte de coisa. Não li, é não li e não gostei. É uma resposta... Não li e não gostei, né? E é isso aí, Marcelo. Parabéns pelo show, então. Obrigado, Bruno Parker. É isso aí. Obrigado, Maurício. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Casseb. A gente vai passando, então, para o final da live. Vou pedir para o pessoal curtir e compartilhar. Vocês viram que maravilha encerrar a semana aí com... Ao som de Elvis e começar uma nova acompanhada aí desse bom humor, dessa música. Muito legal. Grande Maurício, então vamos prosseguir para o pedido do Elvis Simões, então. Can't Have Fallen Love? É a música com o Elvis encerrado no show. Só que eu vou tocar ela na versão original, não como nem encerrado. porque eu não teria que sair que nem o Elvis. Não, o Casseb vai fazer isso. Pode deixar que ele vai... A gente vai fazer para o nosso amigo. O Casseb, o Casseb, o Casseb vai sair. Eduardo? Eduardo? É para o Eduardo a música? Não, é para o Elvio. Elvio Simões. Ah, ele chama Elvio? Elvio Simões. Elvis? Elvio Simões. Elvio, é quase Elvis. Elvio. Elvio. Então, a música com o Elvis encerrado no show, que a gente falou, porque era uma música do filme Bruno Hawaii, mas ele eternizou essa música para os anos 70. O filme era dos anos 60, mas ficou mais 10 anos. Dança aí, Casseb. Dança aí, Casseb. Era mais ou menos assim, vamos lá. Música. Amém. 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 Muito bom, parabéns, meu amigo, excelente. O pessoal está dizendo para fazer uma live fixa aí, uma vez por mês. Vamos marcar, vamos ajeitar. O pessoal gostou tanto do Kacebe dançando, viu, Maurício? Desculpa, Kacebe, não dá para perder o hábito. Não dá para perder o hábito, não dá para perder o hábito, não dá para perder o hábito. Não dá para perder o hábito. Não dá para perder o hábito, não dá para perder o hábito, não dá para perder o hábito. Mas, olha, eu estou contente, falando bem sério, eu estou contente, por quê? Porque é difícil, às vezes, a gente mostrar história dessas pessoas famosas. Eu que gosto de história, a gente gosta de ver isso. Acredito que todo mundo que está aqui não só acaba conhecendo mais de Elvis, como apresentou-se também sonoramente quem era, pelo menos em termos de uma música, o que se passou, os filmes, não é? É, eu acho que muito bacana. O Maurício dispensa comentários. É o mestre para isso aí, não tem como. Aprendemos mais um pouco. Aprendemos mais, Maurício. É isso aí, muito legal. Parabéns, Maurício. Então, eu queria deixar... Eu agradeço a oportunidade de eu poder estar numa live tão prestigiosa como essa, com os teus amigos, Coronel Schwertz, Paulo Kastebe. Muito obrigado pelo convite. E eu, numa próxima, estaria à disposição e agradeço mesmo. Nós que agradecemos, Maurício. Kastebe, muito obrigado pela ideia, por ter preparado a live, por ter preparado o estúdio na nossa casa, né? Então, por ter dançado tanto durante a live aí. Então, foi muito legal mesmo. O pessoal está querendo mesmo repetir por causa da sua dancinha mesmo, viu, Kastebe? Eu acho que é isso. O pessoal está agradecendo aqui, ó. Sarau é o Bom Combate Musical. Dá para criar mais um quadro, né, Kastebe? Sarau, Sarau Musical, rapaz. Olha só que legal. Essa foi boa, hein? Sarau ao Bom Combate. Agora, olha, eu vou dizer para vocês. Ó, tem alguém aqui que ouviu tanto o Maurício, adorou tanto ouvir. Foi esse cara aqui, ó. Ele acabou dormindo. O Ludovico. Olha, cara, olha o cara do sono do Ludovico. Olha o cara do sono. Olha aí, ó. Até o Ludovico participou. As meninas também estavam dormindo aqui, as mulheres estão lá. Falei, é life pet friendly. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado, Maurício. Obrigado mesmo. Obrigado, Kastebe. Obrigado, principalmente, pelo bom humor de vocês. Aí, lembrança, Marilu, a sua namorada, viu, Maurício? Que eu não gravei o nome, peço desculpas. Olha aqui, ó. A Amanda elogiando o Ludovico. Muito legal. A gente que agradece a presença de todos. Ó, o pessoal já está pedindo bis, ó. O pessoal já está pedindo bis. Bom, pessoal, queria agradecer, então, a presença de todos. Foi uma live muito legal. Como eu falei, vamos iniciar a semana de maneira leve. E, por isso, nós temos aqui com a gente o Maurício Camargo Brito. Então, eu já deixei ali na descrição do vídeo a maneira de conseguir, né, acessar o contato com ele para o e-mail para a aquisição do livro e também o Facebook para acompanhar os shows do Maurício. Está ok? Para quem gostou, lembrando que o Maurício está em São Paulo, né? Então, tem uma turma muito grande de São Paulo aqui no canal. Vamos divulgar a nossa live, vamos curtir, vamos compartilhar. Eu sei que não é um horário que normalmente a gente faz live no domingo, mas nós conversamos aqui. Falamos, vamos fazer uma live no domingo à noite, uma coisa leve, uma coisa legal para começarmos bem a semana. Está ok, pessoal? Então, eu queria encerrar a live aí agradecendo mais uma vez a participação de todos. O pessoal participou muito aqui, deixando seus comentários. Peço que ao final da live, ao sair, deixe um comentário ali também ao final do nosso vídeo. Isso também dá bastante relevância aí para a ferramenta do YouTube. Está ok, pessoal? Então, eu queria agradecer a todos que deixaram os comentários. Madame Lamarrechal, que estava com a gente aqui. Amanhã, nós faremos uma live especial com o Antônio Rocha TV, que está lá em Brasília e sempre faz... Ele acessa lá as fofocas, as últimas notícias de Brasília. Então, nós vamos voltar a falar aí sobre política. Amanhã, às nove da noite, vamos fazer uma live com o Antônio Rocha TV. Já deixo um abraço para o amigo Antônio Rocha, está ok? E convido a todos que não fazem parte aí do Albon Combate, se inscreverem no canal e também fazerem parte aí do nosso grupo do Telegram, que está passando aí embaixo, está ok, pessoal? Eduardo, muito obrigado por ter entrado aí no nosso Esquadrão Albon Combate. Então, o pessoal que entrou hoje no Esquadrão Albon Combate, passa o e-mail para o alboncombate.com, para receber a salha também aqui, para receber aí o brinde de entrada no grupo, está ok, pessoal? Então, eu vou encerrando aqui, agradecendo mais uma vez os amigos Paulo Cacebi, Maurício Camargo Brito, e desejar uma boa semana para todos, lembrando aí que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Muito obrigado, Maurício, muito obrigado, Paulo Cacebi, uma boa noite, uma boa semana a todos. E é isso aí, pessoal, bom descanso. Tenho certeza que vai ser um sono leve com essa música do Elvis na cabeça. Um abraço, pessoal. Valeu. E aí E aí E aí E aí